e fala galera pessoal do meu canal seja bem-vindo aqui a mais um vídeo pessoal no vídeo de hoje vamos tá aqui fazendo aqui uma adubação aqui pessoal para aí o ligamento aí do cacho tá bom pessoal por enchimento do fruto né da bananeira já tô com o adubo aqui é bom pessoal antes eu mostrar vocês que adubo esse daqui vou dar uma andada aqui na roça para vocês verem aqui como aqui termo de cacheamento aqui tá bom galera olha sempre soltando cacho novo tá vendo pessoal ela tá aqui oitenta por cento cacheada já tá bom galera faz apenas alguns pés para cachear olha como ela tá aqui de raiz pessoal bem enraizada tá vendo pessoal a raiz dela é bem bonita então muito bom aí para tá pegando o adubo aí tá bom pessoal o sistema radicular dela tá bacana aí pessoal cacho bonito bom então pessoal vamos tá fazendo adubar já assim tem peça que ainda não soltei o cacho e eu tô usando aqui o adubo para vingamento mas vai vai ser bom porque ó já tá soltando o cacho tá vendo ali é o começo do mangará então vai ser bom aí porque o cacho já vai vir com aquele com esse mais nutriente aí que faz com que a banana vem aqui mais rápido da mão pessoal dá um giro aqui e para vocês acompanhando aí o vídeo aí a bananeira tá bom pessoal com o desenvolvimento aqui tem a campanha o canal aí há mais tempo aí viram aí nossos trabalhos aí desde da tirada de fiação tá bom todos os cuidados desde o começo do plantio pessoal e agora tá vendo aí peça essa benção aqui né que a gente tá mais próximo aí a colheita aí graças a deus tá bom pessoal então continuando o vídeo aí pessoal e ver aí é o adubo que eu vou estar utilizando aqui nessa plantação tá bom galera acompanha aí o vídeo aí rapaziada aqui tá o adubo que eu vou estar utilizando aí pessoal na minha plantação tá bom aqui o adubo aí para o vingamento aí tá bom pessoal dos cachos para o enchimento do fruto né para o enchimento do fruto ficar um fruto mais bonito pessoal bem vingado então vou estar utilizando esse adubo aqui pessoal olha aí ó pessoal pode ver que ele tem muito mais potássio né isso eu vou botar só que vai dar o enchimento do fruto aí na minha bananeira aqui pessoal que é o adubo aí ó o quinze sete trinta e dois tá bom pessoal adubo muito bom aí para a banana contar na fase já cacheada né pessoal então vou mostrar vocês lá adubando jogando esse adubo aí lá na terra tá bom galera acompanha o vídeo aí até o final voltamos aqui para roça galera voltamos aqui continuando o vídeo vocês já viram aí qual adubo que a gente vai estar utilizando pessoal agora vou mostrar vocês aqui adubando pessoal mas antes eu mostrar adubando vou ressaltar aqui galera que essa aqui essa bananeira tava cheia de mato foi necessário que eu fizesse aqui o rodapé pessoal limpando aqui arredor cada uma delas limpei arredor pessoal tava exatamente como tá aqui no carreirão porque se eu fizesse adubar aqui com esse mato a adubação não ia valer de nada não tá bom pessoal a banana ela ia pegar quase nada quase nada ela ia tá absorvendo aqui esse adubo então foi necessário fazer isso e agora pessoal ela vai conseguir aí pegar um nutriente aí muito mais melhor já que ela não tá disputando com isso mata aqui para esse nutriente tá bom pessoal só para ressaltar isso aí fiz o rodapé nela todinha tá bom como na minha região tá chovendo bastante tá clima frio então é muito favorável para o crescimento do bairro de mato tá bom galera não compensa passar herbicidas porque como tá tempo chuvoso galera eu passando herbicida aqui a chuva vai fazer com que herbicida vai para raíder banana eu vou prejudicar o bananal aqui eu vou deixar aqui o mato ir crescendo depois vou dar uma brocada nele tá bom galera sempre controlando brocano aí roçando melhor do que você está passando herbicida então bora para do baixo né isso galera eu vou tentar fazer aqui galera com a mão só tá bom pessoal uma mão só eu já fiz a medida lá em casa pessoal minha mão cheia assim ó minha mão cheia tá bom pessoal deu 100 gramas tá bom na minha mão porque mas tem gente aí que tem a mão uma palma muito grande pode até pegar 200 gramas então é bom você medir tá bom pessoal aqui ó na minha medida aqui ó olha e a gente espalha o adubo aí sempre nas partes de cima da bananeira porque sempre nessas partes de cima da bananeira porque como eu falei eu falei na minha região tá um clima é muito chuvoso galera por tá chuvoso se eu colocar aqui na parte de baixo da bananeira a chuva vai acabar aí jogando esse adubo para baixo para longe da bananeira para longe da onde eu quero então aqui pessoal jogando aqui ó olha aí tá vendo pessoal é facilita aí para a planta tá absorvendo porque se ainda vem uma chuvada ou esse adubo vai descer para o troco da bananeira tá bom aí galera ó e a distância pessoal não não joga em cima da bananeira é uma distância ó vocês podem ver que dá aí ó 40 centímetros né vou contar mais ou menos 20 centímetros dá uma diferença boa tá bom não pode estar jogando em cima do tronco porque o adubo é ele queima né isso aí pessoal então pessoal que é que acontece eu tô com a moçó aqui aqui para vocês verem o que é que acontece a gente vai terminar aqui de adubar essa roça e já voltamos para mostrar a vocês aqui é os próximos passos aqui tá bom pessoal depois que a gente faz isso aí o que é que a gente vai continuar fazendo aqui tá bom vai acompanhando aí para vocês não perder aí nenhum passo aqui tá bom pessoal olha aí eu tô passando sempre para adonizada planta e na mesma quantidade pode ver que sai a mesma quantidade para todas as plantas tá bom pessoal vai acompanhando aí o vídeo aí voltamos aqui pessoal só para gente concluir aqui o vídeo tá bom que eu quero concluir esse vídeo antes que vem a chuva aí senão eu vou ter que postar pela metade então vou deixar para terminar o adubar ali assim que eu concluir aqui o vídeo terminei já de adubar aquele balde fui lá busquei outro tá bom vou concluir o vídeo para vocês e eu termino aqui meu serviço tá bom pessoal logo após a gente ter feito aqui essa nada baixo pessoal não estou vendo aí ó a gente não pode deixar o adubar assim tá bom galera exposto a chuva e sol porque porque ele vai é como eu posso dizer para vocês vai dissolver muito rápido aí tá bom pessoal e a chuva dependendo da chuva pode acabar levando esse adubar aí ó água abaixo então a gente vem chegando uma terra por cima do adubo tá bom pessoal que a gente dá mais uma segurança que o adubo vai durar mais tempo no solo vai desenvolver devagar que é o necessário que desenvolva mais lentamente para que venha a planta absorver todo nutriente que a gente tá botando aqui no solo tá bom galera então para isso acontecer a gente tem que fazer com que esse adubo dure mais tempo no solo tá bom apesar que é o adubo npk não chega a passar de um um mês no solo que 20 dias que esse dia a planta já tá absorvendo ele tá bom pessoal então um forte abraço aí para todo mundo espero que vocês tenham gostado do vídeo é quem gostou o pessoal deixa aquele like é se inscreve no canal que a gente sempre temos conteúdo aqui bacana trazendo aqui aqui para vocês cada vez mais é novidade tá bom pessoal então valeu